Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Tayana e no vídeo de hoje eu vim reagir ao vídeo do amigo oculto da Akatsuki e eu sempre fico me atrapalha porque aqui no Rio de Janeiro a gente conhece mais como amigo secreto mas isso não vem ao caso, ele foi criado pelos meninos do Voicemakers e todo mundo fala muito bem e me indicaram muito, então vamos lá, mas antes disso, por favor, se você for novo por aqui e ainda não fez isso se inscreve aqui no canal, acione o sininho e marque todas as notificações para você sempre ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui e você poder vir aqui ver os vídeos, né? E também deixa o seu like para ajudar no crescimento do canal e se você for comprar qualquer coisa na Amazon, use o meu link, está me ajudando muito então vamos começar aqui Estamos todos aqui reunidos para falar de algo muito importante uma reunião que não pode mais ser adiada é de vital importância para o futuro dessa organização espero que todos tenham feito sua parte pois bem e comece então a musiquinha daqueles filmes nas ruas de vizinha de Natal então, quero muito saber qual é o meu presente já vou avisando que se me derem meia, está fora da casa devolve o anel e o esmalte amém glória ao nosso senhor salvador, deus do mal, Jabiroca Jabiroca faz algo engraçado, Tobi não, nada tem algo engraçado, pela minha fé, o meu senhor e salvador Jabiroca já virou oi o que eu pensei oi o que eu pensei eu me esforcei para comprar um presente legal então se eu não ganhar um presente legal eu vou muito chorar pensei que ele ia falar que ia matar todo mundo o meu presente foi escolhido com muita sabedoria explosão obrigado por terem me convidado hoje mesmo após todos os nossos desentendimentos esse cara tentou abusar de mim me convidou ele me dá já vou avisando que meu presente foi barato estou economizando para umas paradas aí que parada? hum umas paradas aí euetas perdi mas precisávamos de mais um para o número ficar par Lembre-se, a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Certo, Kisame? Ai, que bom ver todo mundo reunido. Manipulados com sucesso. É? Pois é. Sei bem de quem você tá falando. É, isso mesmo. Uma dá. Minha mãe Kakuya. Que? Oi? Wake me up! I can't wake up! Atenção, vamos começar. Foi doloroso aguardar esse dia. Eu estava ansioso por isso. Quero muito ver o presentão que irei ganhar. Como líder excepcional que sou, acho que mereço ganhar algo muito foda. Puta merda. Quem vai começar? Pela graça do meu senhor Jabiró. Jabiró, ele não aguentou. Mas antes, gostaria de puxar um círculo de oração. Ah, não! Todo dia isso. Isso vai ser doloroso. Ah, eu vou chorar. Senhor Jabiró. Senhor Jabiró, estamos reunidos aqui para honrar teu nome, para continuar... Quando eu te mando. ...essa trilha de sangue. Continuar espalhando a maldade e o caos. Ter a fila. Colocar chiclete debaixo da mesa. Levar bebê para o cinema. Amarrar a pulsa do colega na cadeira. Beber sangue de cabra. Que isso? Dedicamos esse amigo oculto ao seu nome destrutivo. E o caos o morto. Amém, gente. Amém, amiga da puta. Lembrando que a graça é não entregar de cara o seu amigo. Pode prosseguir, linda. O meu amigo oculto, primeiramente, precisa procurar a palavra do Deus Jabiró. Uma pessoa sem fé é uma pessoa perdida. E se ele não seguir o Deus Jabiró... O meu amigo oculto vai ser Deus Jabiró. Estou esperando a hora que você vai parar de pregar e vai começar a te escrever a porra do seu amigo oculto. Ah, é mesmo. O meu amigo oculto é azul. Porra, Idan. Acabei de falar com o cara. Ai, que dor. Vixe, sou eu. Não, não. É azul. Então, claramente, sou eu, Kizani. O que o cara está fazendo aqui? Não começa. O que é isso? Um livro, né? Um livro, não. A palavra do senhor Jabiró, cara. Jabiró, canê. Que bosta. Um amigo oculto, né? É um cara muito reservado. Sou eu, será? Se meu parceiro de equipe tiver me tirado, eu vou me emocionar. E chorar. Presente grande. O negócio parece que foi caro. Tomara que seja eu. Não é possível que seja eu, mas também não é possível assim. Ai, será que merece mesmo a minha atenção? Não tem ninguém mais reservado do que eu. Afinal, mantém os segredos que só eu sei. Vai, Kaguya. Ele é cabeludo. E? Espera, o louco todo aqui. Ele é forte. Olha só. Tem olhos diferenciados. Ai, meu Deus. Sou eu mesmo. Meu parceiro me tirou. Que emoção. Ele vai me dar um presentão. É o Kakuzunin. E aí sim. Passa pra cá. Eu vou chorar. Olha só. Uma maleta. Bonito. É. Gostão, né? É. Dá pra guardar umas paradas aí. Valeu. Agora é o seguinte. O meu amigo oculto parece que não sabe o que está fazendo. O financeiro caiu bastante nos últimos meses. Tem que melhorar o salário. Ah, é o Pen. Que isso? Pen, certeza. Paga mal. Salário? Hum, é o Pen. Hum. Vocês ganham salário? Toda a firma reclamando. Me dói ver isso. Mas enfim, passa o presentão pra cá. Tô louco pra saber o que é. Mas confesso que tô preocupado. Porque a caixa é meio pequena. Mas sei que é um ótimo presente. Afinal, o Kakuzu gosta de trabalhar aqui. É não, Kakuzu? Puta merda. Isso, presente. É... Não gostou. A musiquinha. Meu amigo oculto não terá a imensa dor de receber um presente merda desses. Poxa, Fih, escolacha não. O meu amigo oculto tem estatura normal, um cabelo diferenciado, exímias técnicas de combate e tem jutsus bem únicos. Nossa, essa tá difícil. Todo mundo aqui tem jutsus bem únicos. Todos tem exímias técnicas de combate. E todo mundo aqui tem cabelo diferenciado. Misericórdia. Essa nem orando eu acerto. Pô, eu tô feliz que My Chemical Romance voltou. Será que tem música nova no esporte conai? Então, já descobriram quem é? Hum, é a Kona. É o Kona. É o Kizame. É, Hida me tirou, né? Ah, é. Itachi. Zetsu branco. Zetsu preto. Jabiroca. Tobi. Oi. Kakuya. Quem? Itachi. Onan. Kakuzu. Já fui. Porra. Hidan. Madara. E... Desculpa. Porotimaro. Oi, lindos. Zetsu preto. Zetsu branco. Kakuzu. Já fui, porra. Caralho. Chega. Que dor foi o Deidara. Vocês falaram todo mundo menos o Deidara. Então não é a Kaguya. Quem? Kona. Kakuzu. Eu já fui. O Kakuzu. Uma prateleira? Sim. Você é um artista, certo? Agora você pode colocar suas artes de argila aí. Mas elas explodem. É porque... É. Tá bom. O meu presente é pra alguém que eu admiro muito. Ah, sou eu. Eu não admiro você, Tobi. Continuando. É uma pessoa muito talentosa. Muito única no seu jeito de ser. É claro que sou eu, Deidara Senpai. Não precisamos... Cala a boca, Tobi. É uma pessoa que... Eu aprendi muito tendo ela como parceiro. Ah, tá fazendo com o doce. Sou eu sim. Obrigado, Deidara Senpai. É o Sasori. Cadê? O que tu me deu? O que que é? Caraca, é o kit de montagem de marionete profissional da Vazer. Muito foda. Hum. Pois é. Hum. Eu sei escolher presentes. Hum. Demais. Nossa, até que o amigo oculto não é tão ruim assim. Só que ele tá morto, né? Não, não é mesmo? Ele tá morto. Caraca, Tobi. Sumimos. Caraca, Tobi. O meu amigo oculto é uma pessoa extremamente chata. Na verdade, é insuportável. Ih, aí não sou eu não. Eu, Tobi. Coroa. Quase. Mas não é você. Bem, essa pessoa é chata porque ela fica constantemente... Ah, quer saber? Não quero falar não. Eu ouvi tanto. Ah. Logo na minha vez, você decide estragar a brincadeira. Misericórdia. Ainda bem que já tá morto. Hum. 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 Eu não tenho porque ficar dando moral para o cara mais fraco da Arkatsuki. Sim. Sabe, é muito engraçado ouvir isso do cara que morreu pra saco. Caramba. Que doido. Essa doendo doeu nos meus cinco corações. Fala a boca, Tobi. 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 Eu me deixei morrer, por de propósito. Que bela fanfic. Conta a outra. Mas inclusive, tô doido pra saber no futuro de que maneira idiota você vai morrer. Meu querido, eu nem morro. Adoração ao Senhor Deus Jabirosa. Vai lá então adorar ao teu Deus da piroca. o que é que tá acontecendo aqui gente eu era pra ser amigo amigo já chega a galera vamos se acalmar ninguém é criança aqui briga 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 aí é caramba quanto é e cadê o meu presente não comprei eu tô morto se tivesse vivo pra mim o meu amigo oculto está sempre ao meu lado posso contar com ele pra tudo mas ele é bem diferente de mim mesmo sendo muito parecido eu diria cara metade é o zetsu branco nada a ver acertou é o zetsu branco e nada a ver que coincidência eu tirei você também caramba mas é muita coincidência eu te dei a panela e você me deu a tampa pois é né mas é só coincidência que é mesmo não manipulei nada não só manipulo o akatsuko e o madara que 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 já pensou que merda seria isso estragar o amigo que voz é essa que voz o meu amigo oculto é alguém que forte bela que voz é isso isso olha lá com a pele com a pele com os olhos escarlates com o cor com a pele com curvas que eu adoraria data sobre ela com a pele com a pele O que é isso? O que é isso? Mas que desgraçado Mas aposto que foi sem querer, né? E ele nem pediu desculpa Nem fodeu Que horrível Misericórdia Se eu pego o cara desse na rua, eu quebro de porrada O que eu faço é explodir o cara Mas eu tenho certeza que ele sente muito gente Aposto até que ele me pediria desculpa Se tivesse uma boa oportunidade E isso Me fez chorar morto Não consegui imaginar Ele faz meu parceiro chorar Vão pegar esse raparinho agora Já tô com a peixeira na mão, né? Pode contar comigo Vou usar os 5 elementos desse puto E eu os 6 caminhos Eu vou explodir a vida desse cara Deixa o Edo tem que ser ligado que eu ajudo Ninguém mexe com o meu Itachinho A Vila do Sol inteira vai caçar esse cara E eu vou garantir que ele vá pro inferno Amém Galera, parece que o clima ficou meio pesado, né? Acho até melhor a gente pular esse amigo oculto aí, né? Ah, agora eu quero saber quem foi soltar, né? Para que só me Para caralho Filho da puta O meu amigo oculto é o... Ele fugiu Olha, tá aqui da folha Alguém passou o dedo na minha bunda Desculpa, pensei que fosse o... Então galera, infelizmente A gente não vai poder saber quem é O Itachinho precisou ir no banheiro Então agora é minha vez O meu amigo oculto A pessoa que eu tirei É uma pessoa que eu gosto muito Muito bonita Muito forte Ela adora fazer papel de dorona Fazer papel de dorona Fazer papel Papel Fazer papel de dorona Mas ela é uma fofa Inclusive Ela tem um papel muito importante nessa firma Papel Papel Eu quero que ela continue compreendo Para a gente nunca se desentender Até porque eu gosto muito dela E seria muito chato servir de brigada Aqui Valeu E agora Quem será que a Konanti Eu tirei o Orochimaru Toma Olha, eu não gostei pra ele Gostei muito Se quiser mais Encomenda no WhatsApp Tá aqui o meu contato Sensacional Vou encomendar o do Sasuke E com isso chegamos a mais um fim de um amigo Eu diria que foi um prazer Mas não foi Foi doloroso Enfim, estão dispensados Menos você, Kakuzu Você fica Pessoal, antes de vocês irem embora Tem uma coisa muito importante Que vocês tem que fazer Todo mundo aqui reunido Pra fazer uma oração ao deus Jabiroca Senhor Jabiroca Acabou Agora são os créditos que eles viram Um dos créditos que eles viram Um dos créditos que eles viram Eu vou ter eleição em direção. E quem fez a animação? E o time está lá. Eu vou ter eleição em direção. Desculpa. Acabou. Acabou com a desculpa dele. Então eu gostei demais, achei muito divertido, apesar de alguns personagens estarem bem diferentes. Eu achei o Itachi bem sim ou sim, né? Não imagino ele falando aquelas coisas, mas é só piada, né? Então tudo vale, tudo é super divertido. Mas o que eu mais gostei é o Ridão, gente. Eu gostei muito do que é aquilo, aquele Deus que ele realiza. Ai meu Deus, ninguém merece. Mas é super divertido, eu gostei bastante. E ele é um personagem que tipo, eu nem gosto no mangá, no anime e tudo mais, mas gostei muito. E tipo, é muita doação e tipo, muito, muito legal. Gostei bastante. Muito obrigada aquelas pessoas que me indicaram a assistir. Porque, gente, que engraçado, né? Então é só isso por hoje. Espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos como esse. E compartilhar com seus amigos que também gostam desse tipo de conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês e tchau! Tchau!